E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus louco da cabeça, vocês estão de boa! Eu não tô de boa, rapaziada, eu não tô de boa hoje, porque o que vocês vão ver a seguir é uma ligação em que o vendedor da Amarok fez pra mim e eu não gostei nada do que ele falou. Eu não vou enrolar muito aqui pra mostrar essa ligação, até porque foi uma ligação assim bem calorosa, então eu já vou colocar logo a seguir aqui, só vou pedir antes pra você se inscrever aqui no canal se você quiser que eu traga mais coisas da minha vida particular, mais coisas do que anda rolando na minha vida e também conto com sua ajuda deixando o dedão no like, vamos tentar bater aqui pelo menos 50 mil likes nesse vídeo. Vou colocar aqui na parte, mano, em que eu tava aqui em casa e ele me ligou e aí eu pedi pro meu câmera filmar tudo e vocês vão entender o que aconteceu, se liga aí. Alô? Oi, pode falar? Pode falar, pode falar. Oi, tudo bem? E aí, amigão, beleza? Então, é o seguinte, eu tava pegando o Marcos Total, eu tava pensando que era só tomar caminhonete, não, aquele dinheiro não vai dar pra te pagar não, cara, aquilo ali é... tava conversando com uns amigos meio que... Pô, mas... É complicado, hein, velho, porque... Pô, louco, eu acabei de pegar a caminhonete, ela estragar um negócio desse aí, sabe? Aí você falar que não vai pagar, porque eu vou pegar a caminhonete certinho, por mais que eu fui lá e fiz vídeo lá, né, mas... Paguei certinho aí... Entendo tudo, mas é o seguinte, cara, eu sempre abasteço num posto só ali no centro. Aí o posto de primeira, você deve ter abastecido em algum lugar, é pouco aí, sei lá, cara, um posto de beira de estrada, sei lá. Não, nem viajei com a caminhonete, velho, não deu nem tempo de viajar com a caminhonete, que ela quebrou antes, já tava... Os outros já falam que a Maroc é bomba já, ainda você me vende uma com o tanque tudo sujo? Não, louco, o tanque sujo? Eu abasteço, até posso levar pra você ir no posto lá pra você ver onde é que eu abasteço? Então, porque... Não é padrão? Porque, tipo assim, porque o que me falaram lá foi que estragou aí por causa do tanque sujo, né? Ahn. E a gente precisava da sua ajuda aí pra me pegar o dinheiro de volta, velho, porque, pô, ficou mais de 3 mil reais aí pra arrumar tudo. Então, pra mim vai ficar difícil, pra pagar essa grana aí agora vai ficar difícil, velho. Então, porque... Você pagou a vista lá, o negócio lá? É, eu paguei a vista, né? Tinha que pagar porque eu não parcelava, se parcelasse ia dar juros, ia dar juros de 20% lá, ia subir daí coisa de 600 reais no valor do conserto. Isso aí, entendi. Mas então, cara, eu andei conversando com o meu mecânico que mexe nela, né? Mas já vem mexendo já no mecânico, faz tempo? Isso aí é questão de combustível sujo mesmo, cara. Que pode entupir os bicos. E sujar o tanque assim, algum posto que você levou que não presta, não é bandeirado. Cara, mas eu enchi o tanque num posto na avenida aqui, principal avenida de Londrina, sabe? E estragou aí com o tanque cheio, velho. Perdi tudo o diesel que eu coloquei. Agora você vai me ligar falando que não vai pagar? Daí, pô, você tá me tirando, velho. Você tá me tirando, não é possível. Você tá sendo desonesto comigo. De repente aí a gente pode entrar num acordo, mas pagar assim eu não vou, não vai ter que eu vou pagar agora, não. Não, mas... E ainda mais esse do jeito que o meu mecânico falou, cara, eu confio nele. Falar, não, o cara só deve estar tirando eu mesmo. Pô, deve ter feito alguma merda aí e tá querendo que eu pague esses três pontos aí. Não, pera só um pouquinho aqui. Deixa eu perguntar um negócio aqui pra um colega meu rapidinho. Coloquei no mundo aqui, rapaziada. O que vocês acham? Vocês não acham que é desonesto da parte dele fazer isso, né, mano? Tipo, que nem ele me vendeu a caminhonete. Coisa de pouquíssimos dias depois a caminhonete foi e quebrou, né? Quebrou por causa de sujeira que subiu no diesel dela pros bicos do motor. Ficou esse valor porque teve que limpar todos os bicos do motor, né? Pra ele falar que, tipo, que não tá certo, que é o lugar que eu abasteci, mano. Eu abasteci num dos postos, tipo, na avenida principal da minha cidade, que é uma avenida chamada Higienópolis, né? Onde o diesel, a gasolina, o álcool é bem caro. Então não faz sentido ele falar que é culpa de eu ter levado a caminhonete num posto de gasolina ruim, tá ligado? Mano, é tenso, hein, velho? Se inscreve aí no canal aí pra dar um jeito nesse cara aqui também, né? Porque agora, pelo jeito, a bronca ficou toda pra mim, né? Viu? Oi, Marcos. Alô? Oi, Marcos. Viu? Alô? Eu falei com um amigo meu aqui que entende disso, e ele disse que essa sujeira aí é coisa antiga, velho. Você que tirou essa caminhonete, você que tirou essa caminhonete zera? Tirei ela zero, cara. É um sonho meu que eu tinha então um carro desse aí também, fui lá na concessionária, tirei ela zero. Então, porque o cara falou aqui pra mim que essa sujeira já é antiga, não tinha como entrar tanta sujeira num abastecimento também, né? Porque foi só um abastecimento que eu fiz nela, já aconteceu isso? Entendi. E aí, agora eu preciso que você paga, né, velho? Porque, pô, você vai me deixar no prejuízo, comprei a caminhonete, paguei a vista, pra falar que eu que coloquei em posto de beira de estrada, aí não tá certo. Poxa, mano, foi 150 de guincho pra levar pra oficina, mais 3.100 de conserto, já dá 3.250. E fora o diesel que eu perdi. Então, mas vamos fazer um negócio bom pros dois, então, cara. A gente racha isso no meio, essa pendenga aí. Ah, mas vou rachar que jeito, velho? Eu paguei o preço cheio da caminhonete que você tava pedindo, nem chorei nada. Ah, cara, mas me ajuda também, né, cara? Não, mas você ligou falando pra mim que... Você ligou falando pra mim que não ia dar pra pagar, aí é complicado, entendeu? Aí eu dividi contigo... Bom, eu te mando aqui, eu mando pra você, se você quiser, eu peço até um detalhe lá pro mecânico. A questão é que eu preciso que você arque aí com as consequências, porque a caminhonete veio da sua mão, entendeu? E não da minha. Se eu soubesse que a caminhonete tava pra quebrar, que eu ia ter que consertar, ela não tinha comprado. Entendi, mas ela tava boa, você saiu acelerando ainda, você viu que tava boa, tava filé. Não, você tem que acelerar, senão não sai do lugar, também, né, Marcos? O resto tá zerado, cara. Se não acelerar, não anda, né? Fica parado, né? Tem que acelerar. Agora a gasolina aí, falar que foi a gasolina, o diesel, nada a ver, porque eu coloquei num posto de gasolina que é até mais caro que os outros, é um posto de marca conhecida. Mas vê, se você quiser, eu posso te ajudar, de repente, você paga parcelado, não sei. Então vamos fazer alguma coisa assim, vamos sentar pra conversar isso aí, pra gente marcar uma hora pra conversar, pra poder acertar isso aí, cara. Eu não gosto de dever nada pra ninguém também, irmão, você sabe, né? Não, é, tá certo. E isso aí, isso já tá... Eu já andei pesquisando, o cara falou, não, isso aí só pode ser combustível suja, eu confio no posto onde eu vou passar, se eu não sei onde o posto é o seu. Você tá falando que é um posto bom aí, mas vai saber, né? Então... Vamos ver o que fica melhor aí pra os dois, aí pra gente tentar acertar isso aí. Tá. Bom, eu vou pedir um detalhe aqui pro cara, no lado disso aqui, eu te mando. Mas de qualquer forma, eu preciso garantir que você vai pagar, velho, porque o jeito que você ligou falando aí pra mim que não vai dar pra pagar, por causa de história de mecânico... Deixa eu ser sincero pra você, eu tava quase mandando você assustionar judicialmente aí, porque eu não tava afim de pagar isso não. Então... Mas se parece um cara gente boa, vamos ver o que dá pra gente fazer. Se me ajudar num ponto, te ajudar no outro, fica bom pros dois, a gente pode tentar resolver isso aí. Tá. Vou fazer o seguinte, vou pedir pro mecânico aqui, então, detalhamento aqui, e eu mando aí pra você, então, porque daí a gente já resolve. O lance é que eu preciso ter a caminhonete, né, velho? Porque, pô, ela é meu sustento, né, pra mim poder fazer minhas coisas por aí, né? Não posso ficar a pé. Sim. Meu carro tá batido, tô só com a caminhonete. É, eu entendo. E aí eu gastei esse dinheiro, é dinheiro que eu nem tinha, era dinheiro de comprar coisa aqui pra casa, aqui, sabe? Sim. E aí... É que saiu fora do orçamento, né? Tudo que saiu fora do orçamento, vai ficar ruim. É, então... Pô, você vendeu a Maroc, né, velho? Pô, eu não quero deixar você no prejuízo, não. É que você vendeu a Maroc, né? A Maroc é caro mesmo as peças, né? Agora, se fosse um corcinha e tal, um golzinho, né? Mas é uma Maroc, velho. A Maroc tem que tá... A Maroc tem que tá top pra vender também, né? Porque senão complica, né? Então, eu vou te mandar aqui, daí você vê aí pra mim, tá? Manda aí, eu não vou mandar pro meu mecânico, sim, vou ser bem sincero pra você. Você vai me mandar, eu vou mandar pro meu mecânico, ó, é isso mesmo que é o concerto que faz, essas peças, se ele me dá o alval, eu falo, ó, ô Maroc, é isso mesmo que o cara fez, tá certinho. Beleza, vamos fazer. Agora, se colocou outras coisas também no meio, eu não vou pagar. Não, é, não, beleza. Certo, tô certo, mas... O cara teve que abrir lá os bicos, né? Pra limpar e tal, e por isso que ficou caro. Teve que tirar o tanque da caminhonete. Lavou o tanque também? Teve que tirar o tanque, teve que esvaziar o tanque e limpar ele. Entendeu. Mas eu vou te mandar aqui, então. Manda, fica no aguardo aí. Beleza, então. Beleza, abraço, coberto. Valeu. Aí, apazenda. Eles estão vendo, mano, o jeito que é esquisito o negócio, porque, tipo assim, esse cara, ele ligou agora há pouco. Vocês viram que eu comecei a gravar no meio da ligação com ele. E, tipo assim, na hora que ele me ligou, mano, eu peguei e falei, o que que é ele? Eu falei, ele vai ligar, né, pra falar que tá acertando e tal. Mas não foi o que ele falou no começo da ligação. Você está de prova, você estava aqui ouvindo. Vocês viram, mano, ele tá chiando pra apagar a caminhonete que veio e estragou na minha mão em poucos dias que eu tava. Pra vocês terem uma ideia, eu deixei o diesel que tava no tanque esvaziar antes de ir no posto, porque eu queria fazer um vídeo pra vocês mostrando quantos que ficava pra encher o tanque da Amarok. E, tipo, pelo visto, né, mano, acabei arrumando dor de cabeça, porque ele não tá querendo apagar, a situação tá bem esquisita. Vou fazer o seguinte, deixa aí pra mim nos comentários o que que vocês acham disso tudo. Vocês acham que ele tá certo ou que eu tô errado? Eu vou tá lendo o comentário de vocês aí. Não esquece de passar no meu Instagram, porque vai ter sorteio de uma moto que eu vou presentear vocês aí que me seguem, tá? Meu Instagram tá aparecendo aqui em cima, é esse daqui. E, bom, gente, vamos no Nessa. Vou mandar pra ele aqui o que ele tá pedindo. Vou ligar pra oficina que eu levei a caminhonete pra pegar um detalhamento, assim, do que que foi arrumado, do que que foi feito de mão de obra, de peça e tal. E vamos ver o que ele vai me dizer, né? Vou encerrar esse vídeo por aqui. Logo, logo, eu tô de volta. Tem vídeo aqui todo dia, meio-dia e seis horas da tarde. Então fica ligado. Vamos no Nessa. Muito obrigado a todo mundo e até o próximo vídeo, hein? É nóis. Valeu. Fui. 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 Fui.